Eu quero me dirigir nesse instante a todos os tocantinenses, no momento em que o Brasil se prepara para uma grande mudança. E essa mudança precisa ter a força de Tocantins, porque ela leva consigo uma mudança de valores, uma mudança de eficiência do Estado. Em torno disso, a refundação da Federação. Nós precisamos que os municípios e os estados readquiram as condições de enfrentarem as suas dificuldades. Esse é meu compromisso com o Tocantins, esse é meu compromisso com cada um de vocês. Conto com o seu apoio, faltam poucos dias para a gente mudar de verdade o Brasil. Vamos lá! Aéu! Aéu! Aéu!